Salve Angatuba, boa terra Duas manhãs serenas, cheias de luz amena Trazem-nos felicidade Salve Angatuba, boa terra Tu és a maior entre outras mil És entre todas a mais bela Neste pedaço de Brasil, Brasil Ó meu rincão maravilhoso Berço de amor e de bondade Duas manhãs serenas, cheias de luz amena Trazem-nos felicidade Salve Angatuba, boa terra Tu és a maior entre outras mil És entre todas a mais bela Neste pedaço de Brasil, Brasil Ó meu rincão maravilhoso Berço de amor e de bondade Duas manhãs serenas, cheias de luz amena Trazem-nos felicidade Salve Angatuba, boa terra Tu és a maior entre outras mil És entre todas a mais bela Neste pedaço de Brasil, Brasil Ó meu rincão maravilhoso Berço de amor e de bondade Duas manhãs serenas, cheias de luz amena Trazem-nos felicidade Amenas serenas, cheias de luz amena